O trabalho que vai ser apresentado por 3 ou 4 meses, relativamente à vulvoreira ativa, tem a ver com esta economia de montanha. Eu pedia o máximo de atenção, sei que agora tem o papel para preencher, mas não tem de ser preenchido já, basta só ir primeiro ao fim. Dava aqui a voz, agora o professor Bento, para apresentar o estudo. Muito obrigado, boa noite a todos. Eu também não aproveito passar-vos e não tenho eloquência do professor Rio Fernandes, mas vou tentar ser prático e vou dividir basicamente esta apresentação em 3 momentos. Eu vou falar da parte, não é só chata, mas também tem alguns dados da metodologia, o que é que se pretende aos objetivos. Depois o Engenheiro Zé Carlos Torrentes fará uma apresentação da componente específica da arquitetura e do levantamento arquitetónico, espaço que é privado em algumas aldeias. E depois lançaremos algumas questões para debate, para tentarmos em conjunto podermos ver quais são os desafios para este território. E o que é este projeto da voreira ativa e da economia de montanha? Para já fazer um enquadramento histórico. A Dolman, já aqui há alguns tempos, e também por iniciativa conjunto dos 3 municípios que estamos aqui a falar, Marco Canavetes, Baião e Amarante, desenvolveu um trabalho de reconhecimento e conhecimento profundo daquilo que é a Serra da Bulboreira, enquanto paisagem de enorme valor natural, paisagístico, ambiental, geológico, em um conjunto de valores que pretende, no futuro, vir a classificá-la como uma paisagem protegida. Iniciamente já teve um conjunto de trabalhos desenvolvidos, com uma equipe vasta de académicos das áreas da região norte, e não só, onde identificou um conjunto de recursos e caracterizou muito bem, do ponto de vista da biotecnicidade, da paisagem, desses valores que estão presentes. E é esse trabalho, e a área que foi definida nesse trabalho, que nos delimitou como área de referência para o trabalho que está aqui a ser desenvolvido agora, que tem a ver com uma estratégia de valorização e dinamização económica e social desta área da Bulboreira. Qual é o objetivo deste trabalho? Avaliar o potencial económico, social, cultural e ambiental das aldeias da Serra da Bulboreira, numa estratégia de desenvolvimento integrado que contraria a tendência de abandono populacional que é gestada nos últimos anos neste território. Partilhamos das preocupações que o professor Dio Fernandes enunciou, e queremos neste trabalho desenvolver uma estratégia de ação, tentar definir uma estratégia de ação consertada para um território que tenha um conjunto de características comuns, mas que também tenha identidades próprias, que tenha valores e recursos. E vamos à procura, vou-vos mostrar alguns mapas e alguns dados de caracterização simples ainda, não podia amassar com muitos, mas depois eles vão ser aprofundados no estudo sobre o que é que está mal, quais são os problemas que encerram este território, mas também que há oportunidades, e há recursos, e há valores que podem ser potenciados. Definirem então estratégias de revitalização do território, baseadas no agropecuário, na silvicultura, na área silvícola e florestal, no turismo, e na requalificação eventualmente dos espaços edificados destas aldeias, com uma marca própria, quer na intervenção do espaço privado e público, à semelhança daquilo que o professor Dio Fernandes falou, mas agora mais focalizado num território só da Bulboreira, e em algumas aldeias específicas que depois serão apresentadas mais em detalhe qual é a aproximação que é feita à seleção desses espaços e a metologia de intervenção. Portanto, isto tem três fases. Estamos nesta fase a fazer a cativuição territorial e económica e vamos começar a fazer os contactos com os agentes locais, ou seja, vamos fazer entrevistas, quer com os presentes de junta, quer com os agentes económicos locais, quer com um conjunto de pessoas que têm intenções efetivas de investir no território, para perceber quais são os anseios, quais são as expectativas, quais são os bloqueios que existem do ponto de vista de investimento nos territórios. A seguir, vamos para as aldeias fazer a recolha de um conjunto também vasto, primorizado de ativos, das empresas que estão localizadas, dos agentes, da propriedade, na semelhança que o professor Dio Fernandes também fez, mas numa área mais focalizada, e um trabalho também de levantamento do espaço público e privado dessas aldeias, do eficáculo da morfologia, da propriedade, e dos entraves que possa haver em termos de configuração do próximo numerado, de acessibilidades, de circulação, de espaço público, que possam existir. E no final, uma área que vai decorrer em paralelo ao longo do tempo, de dinamização, de capacitação dos agentes, e de educação e sensibilização dos valores e dos recursos que existem neste território. Vamos tentar disseminar algumas boas práticas, vamos organizar três workshops temáticos, um associado ao turismo e à valorização do turismo de montanha, outro associado à valorização agrofluggestal nos territórios de montanha, e um terceiro associado à economia social, e vamos tentar trazer cá pessoas com alguma prática, algum conhecimento nesta área, para identificar bons caminhos, boas estratégias e boas práticas de como em territórios de montanha se podem valorizar estas três dimensões. Eles depois serão plenarizados e anunciados previamente, a DOLMA fará esse trabalho, diferencialmente vamos tentar que estes workshops sejam nas aldeias, ou em algumas dessas aldeias, feitos lá, no terreno, com as pessoas, e levar de lá estes palestrantes para podermos, com eles, aprender. E isto tudo constituirá aquilo que nós chamamos de um programa estratégico de intervenção neste território. Primeira fase, o que é que já está feito, alguma resenha daquilo que já está trabalhado. O inventário. Aqui não é tanto fazer mais do mesmo em termos de diagnóstico dinâmico, é inventariar o que é que existe e, obviamente, desagistar o quanto algumas dinâmicas são acentuadas ou não em termos de demografia, em termos de económicos, independente. Componente biofísica e esta, muito suportada também nos trabalhos de inventariação e caracterização que já foram feitos, portanto, não vamos inventar a roda, vamos apoiarmos naquilo que já foi estudado na aboboreira sobre o que é que existe em termos de biofísica, como é que ele pode ser potenciado economicamente pelas populações que lá habitam. A componente económica e a componente humana e territorial. Que tipo de serviços é que estão disponibilizados, que tipo de transportes, qual é a dinâmica demográfica de investimento que existe nas áreas aldeias e intensidade. Caracterizar, mas sobretudo identificar recursos. O território, como eu disse, é um território que está aqui identificado com aquelas freguesias à amarelo, é um território de referência do estudo que foi feito previamente. Esta é a nossa base de trabalho inicial de caracterização do território. Sempre que possível, nós vamos caracterizar à freguesia e ao lugar, portanto vamos procurar sempre ir à base de caracterização o mais fina possível. Eu peço desculpa não ter leitura ao quadro, mas basicamente era as áreas que cada um dos conselhos aporta para este território. São 194 km² que integram 16 freguesias destes três municípios. É um território, quem cá habita conhece, é um território com uma altimetria variada, uma urografia complexa, com zonas que variam entre os 100 metros até os quase 1.500 metros de altitude. Portanto, estamos a falar. Isto levanta não só o problema, com a vista de situação, de estabilidade, obviamente, mas também é uma oportunidade, em termos de paisagem, em termos de circuitos, de percursos e visitação. Tem, obviamente, clima, um clima que às vezes é greste, às vezes chove muito, às vezes tem amplitudes técnicas significativas. Isto pode ser problemático para algumas atividades, mas para outras pode ser uma oportunidade. É preciso avaliar até que ponto é que estes fatores possam ser potenciados. Tem um problema de dependência, de inatividade. Temos uma população cada vez mais inativa, com alguma intensidade. As freguesias da área de referência, que têm menos população inativa, têm 36% da população inativa, que têm mais, já vem 70% da população inativa, quase 67, 68. Portanto, há uma população que não está ativa economicamente, dados de 2011, obviamente, dos últimos cedos, e que isto levanta o problema. Não temos ali atividade, é preciso arranjar formas de valorizar e de enquadrar estas pessoas em outras atividades. Obviamente que algumas pessoas são inativas porque são idosas. Toda engloba, não só a população reformada, mas a população que estando em idade ativa, não está empregada. Em termos de quantidade de empresas, aqui temos o valor total das freguesias. Estão registadas 623 empresas em março de 2015 neste território de referência. É preciso perceber que este território engloba também Baião, que está ali Campelo, a freguesia de Campelo. E, portanto, fizemos questão de pôr ali aquela decalagem de 623 empresas para 389, se tirarmos a freguesia de Baião. E elas estão numa área alargada, que tem já alguns territórios que não são de montanha, são de transição, na zona já de Soalhães, na zona de Várzea de Aliviada, estão com territórios já de fronteira da zona da Abubureira, que dão esta dimensão. Porque depois, quando olhamos verdadeiramente para as freguesias centrais, são aquelas manchas mais claras, nenhuma delas atinge mais de 25 empresas localizadas na freguesia, no somatório das atividades todas económicas que existam nas várias aldeias. Temos uma estrutura de propriedade da superfície agrícola utilizada baixa, e tem vindo a manter-se, mas é baixa. Em média, não ultrapassa os 4 hectares em cada freguesia por superfície agrícola utilizada por exploração. Ali tem cheiro que tem um disparo, temos que validar se isto é um problema metodológico ou é mesmo assim, tentar perceber o que é que se passa naquela freguesia. Esta é a variação entre a 79 e a 79. Em alguma, já há um aumento de dimensão média da superfície agrícola utilizada. Na maioria delas, são unidades não organizadas em termos de sociedades ou empresariários, são de autónomas ou de pequeno produtor, e com tendência a diminuir em termos de volume efetivo do número de explorações agrícolas. Têm vindo a diminuir e são de pequena propriedade ou de pequeno produtor. Este gráfico é difícil de leitura, mas basicamente tem aquela distribuição económica. Ou seja, estas empresas que eu falei lá há pouco, aquelas 300 empresas, mais ou menos, o que é que fazem? Em que áreas é que trabalham? Quais são os setores de atividade delas? Destaquei aqui alguns. Temos ali atividades de construção, em tempo de peso, 9% das empresas não estão associadas à construção. Temos a promoção imobiliária, projetos e edifícios, a construção efetiva, 14%. E depois, alguns grupos, alguma atividade de primária, mas não relevante. Algumas indústrias de transformação e de exploração forestal, mas nada significativo. Conhecer o território e a diversidade económica que existe no território de referência. Em termos populacionais, ou seja, naquilo que é componente humano e territorial, é evidência que todos conhecemos. Há uma reversão enorme do território, há um esvaziamento demográfico destas freguesias, há uma perda de população significativa. Algumas atingem menos de 50% da população, que é o caso que Teixeira registrou entre 91, estamos a falar, saltos de 20 anos. Em 91, 2011, quase 50% da população perdeu-se, deixou de ter. É significativo, isto é preocupante em alguns casos, é preciso ver como é que nós podemos, ou não, fazendo aponte, inverter ou tomar opções. Com a população, obviamente, em alguns casos, idosa, com algum peso significativo da população idosa, que todos conhecemos. E isto também tem de ser encarado com frontalidade, e percebermos até que ponto é que isto é continuado, ou, pelo menos, amenizado no futuro, ou não. É um dado interessante, periférico, como dizia o professor Riferentes, mas muitas vezes também desligado. Ou seja, este mapa dá-nos o número de carreiras diárias que num dia escolar é mais que existem neste território. Aquela designação que está ali dos lugares é do INE, portanto, não são as aldeias identificadas para isso, é aquilo que o INE identifica como lugares estatísticos que existem naquele território, e cada uma daquelas linhas que lhe está pintada com uma cor representa o número de carreiras de autocarros que passam por dia, num dia útil, no período escolar. E fazemos no período escolar, porque quem vive nestes territórios sabe muito bem que se passamos para um dia não escolar, então este valor ainda baixa mais. Portanto, há em alguns destes territórios uma total ausência de cobertura de transporte público, e isto levanta problemas de acessibilidade no conjunto de bens e serviços que também se esvaziam cada vez mais no território. Este mapa dá-nos o número de equipamentos escolares que existem na zona de referência, podemos olhar para a zona central da Abobureira, na cota mais alta daquele mapa que eu mostrei ao início, e já há uma total ausência de equipamentos de educação, e, portanto, associar-nos a um problema de ausência de serviço, a não haver possibilidade de acesso aos serviços que estão na zona mais periférica, nas sedes de conselho, ou em freguesias vizinhas, isto levanta-se em um problema estrutural de como aguentar as populações lá e como fazer dinamizar estes territórios e aceder a esses serviços públicos. Mas tem valor, também tem recursos, portanto, não é tudo mau, não é tudo negativo, não é tudo tendencialmente preocupante. Há, de facto, recursos, e aqui estamos a suportar também destes trabalhos que foram feitos previamente. Há património geológico e mineiro com elevado valor excepcional identificado no território central, na Abobureira. Há valor bioecológico e, portanto, há aqui qualidade e valores muito importantes que podem ser capitalizados e, portanto, os pontos de vista da biodiversidade e da ecologia, o que importa salvaguardar e valorizar. Há zonas de caça, há sinergética, há zonas de intervenção florestal. Aqui está um mapa de todas as zonas de caça que existem nos conselhos. Nem todas são da zona de Serra da Abobureira. Algumas delas são partilhadas por conselhos, há uma de específicas da Serra da Abobureira, mas a ideia é perceber que neste território, em um território mais abrangente, há um valor também sinergético que importa explorar e potenciar e é um ativo a considerar. A linha de baixo tem a ver com a zona de intervenção florestal, com a zona de exploração florestal que existe também na zona da Abobureira. Há valores paisagísticos que podem ser transformados em valor absoluto. Há circuitos que já foram identificados, em estudos anteriores, que, pelo seu valor da paisagem que os envolvem, têm elevado a qualidade estética para poderem ser potenciados para a elaboração de percursos pedestres, para a elaboração de caminhadas, para a elaboração de parceiros BTT, atividades esportivas ao ar-leiro, que mereciam desta paisagem. Isto é um recurso que deve ser e pode ser muito bem potenciado nestes territórios. Os usos são os que nós temos. Temos ali uma mancha da Carta de Ocupação de Sol, Amarelo, que significa as áreas de impruto. Neste caso, são as áreas de pastoreio, são as áreas que nós temos muitas vezes para o pastoreio, as áreas de mais alta atitude, mas também há a presença de manchas florestal, de alguma mancha agrícola, envolvendo os aglomerados, que pode ser valorizada. É preciso estudar agora a propriedade e a dimensão delas e como é que elas podem entregar para desenvolver estratégias de intervenção com mais escala. A floresta, em específico, este mapa pode parecer confuso, mas daqui a leem-se as vocações florestais de cada subunidade que nós temos dentro do território. Algumas são aptas para a produção, outras são aptas para a conservação e para a proteção. Algumas para a ser uma pastorecia. É importante identificar estes recursos e perceber que em determinadas zonas da abogureira a aptidão é mais para a pastorecia, outras não. Pode ser investido em florestas e fileiras que áreas específicas devem ser selecionadas. É esse o trabalho que nós pretendemos fazer. O património arqueológico e o património construído que já foi caracterizado e quantificado tem alguma densidade na zona central de valor patrimonial. O que importa é não descobrir. O que importa é perceber e valorizá-lo, o potencial, para dar a conhecer, para recuperar aquilo que deve ser recuperado e proteger aquilo que deve ser protegido. E a estratégia deve procurar também responder e integrar estas dimensões. Mas tem, e não nos esquecemos que, em última análise, aquilo que tem de mais importante é os assentamentos. É um conjunto de numerados de aldeias que partilham de uma identidade, têm um valor identitário muito próprio. E é esse conjunto de aldeias que é importante agora, fazendo uma seleção, identificá-las, caracterizá-las e tentar, desbloqueando problemas, identificando potencialidades nelas, intervir efetivamente nelas. E aí passaria a palavra, uma vez a Carlos Fernandes, para falar-vos um pouco da metologia para as aldeias em específico, o que é que se vai fazer. Bom, boa noite a todos. Na última mudança de equipe, quando o projeto anterior houve a parte chata, agora vai-me caber a parte rápida. Portanto, não fiquem preocupados com a dentada hora. A parte do trabalho que nós vamos fazer é uma parte que já se iniciou. A timada altura tem que se fundir com aquilo que vocês ouviram por parte do professor Ricardo Bento, ou seja, do ponto de vista da estratégia. Nós dividimos em três fases. A primeira fase é esta, que estamos neste momento a fazer, que passa pelo levantamento, do ponto de vista dos edifícios e do espaço público, de três aldeias. A Vale de Rei, Venda-Giesta e Almofrela. Mas não só dessas aldeias, depois vocês irão ver a seguir nas fotos, também de alguns núcleos edificados que estão na proximidade das aldeias. E isso já resultou das primeiras visitas que fizemos. Nesta primeira fase, vamos fazer o levantamento dos usos, o levantamento do que é que existe em termos de espaço público. Mas vamos fazer também, desde logo, uma coisa que é fundamental. Que é procurar avaliar quais são o conjunto de edifícios ou as zonas de espaço público que têm maior potencial em função da sua localização dentro da aldeia ou em função de características morfológicas ou arquitetónicas ou das suas acessibilidades para, do ponto de vista da sua utilização futura como espaços ou ligados à área de comércio ou de funções comunitárias ou turísticas, identificar já esses núcleos e esses espaços urbanos. Numa segunda fase, iremos fazer o trabalho de avaliação da viabilidade desses espaços edificados e dos espaços públicos também para percebermos em função daquilo que for depois a estratégia que for sendo definida por parte da equipe do professor Ricardo Bento com as avaliações e os inquéritos feitos às pessoas quais são para um determinado uso específico sabemos a viabilidade de cada um daqueles núcleos edificados. que vocês imaginam nem todos os edifícios servem para todos os usos. E essa avaliação de viabilidade tem que depois ser seguida por aquilo que será uma conversa com os representantes dos municípios com os próprios proprietários para percebermos se há ou não há efetivas condições para aqueles usos concretos específicos que forem determinados poderem efetivamente ser propostos. O mesmo depois acontecerá também para os espaços públicos e avançaremos depois dessa validação para os estudos, ou seja, os estudos que queremos de intervenção que depois darão origem também a uma expectativa dos custos da intervenção e uma aprovação dessa mesma intervenção. E temos uma terceira fase que decorre, aliás, das conversas que as duas equipes de projetos já tiveram que é não darmos estes projetos como fechados está previsto a realização do segundo seminário que será um seminário final numa das reuniões entre os que tivemos o professor Rio Fernandes dizia da importância destes projetos poderem ser apresentados não como uma coisa final mas permitir que os seminários também sirvam para que as pessoas possam aportar as suas opiniões e eventualmente levar até a algumas mudanças e, portanto, a terceira fase será aquela que decorrerá depois da realização do seminário final naquilo que serão eventuais altações que surjam e decorram daquilo que são propostas depois que serão apresentadas pelas pessoas e daquilo que será a discussão que queremos no segundo seminário. Nós, como vos disse, já começamos o trabalho de visitação das aldeias neste momento ele está a decorrer trabalhei apenas só para vocês terem uma noção o que é que, quando refiro, por exemplo, os núcleos e a importância do ponto de vista dos acessos ou das suas secretícias próprias ou das suas alcançam nos alunos nas três visitas que fizemos ficou logo mais ou menos patente que mesmo nas proximidades de alguns adumorados havia alguns núcleos que tinham características próprias para poderem, do ponto de vista pelo menos do seu potencial vir a ser estudados para o uso seguro em função daquilo que vier a ser a estratégia definida Portanto, nós estamos neste momento com os levantamentos físicos da parte dos usos já praticamente concluídos estão a decorrer e vão decorrer neste próximo fim de semana em relação ao espaço público e deixe-me dar-vos só aqui uma nota em relação à questão do espaço público muitas das vezes aqui a questão não é meramente levantar catiscas do que existe também percebemos até que ponto dentro de cada um destas aldeias há condições para algum espaço público ser suporte de atividades atividades ligadas ao turismo atividades ligadas ao comércio podem ser feiras podem ser atividades funcionais como simples a simples necessidade de sustentamento portanto, não é meramente apenas só o levantamento do ponto de vista das suas características e passado agora a ter a palavra ao professor Luiz Reus Bom, boa noite a todos permitam-me um cumprimento especial ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante estava ainda há pouco também o Sr. Presidente da Câmara de Resente Sr. Presidentes, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes Junta de uma forma muito rápida vou tentar transmitir duas ideias que me parecem importantes neste trabalho como dizia o Dr. Telmo o desafio que nos foi colocado foi o seguinte nós temos na Serra da Alvoreira um património natural e um património paisagístico que pode, deve ser um ativo de desenvolvimento destas populações e deste território como é que vamos fazer onde é que deve ancorar essa estratégia de desenvolvimento o que é que é importante fazer para poder fixar alguma população criar algum valor criar alguma dinâmica que gere emprego e que de algum modo contribua para desenvolver este território mas o pressuposto inicial ainda há pouco o Sr. Presidente da Câmara de Baião lembrava que este projeto da Serra da Alvoreira nasceu de um movimento que juntou os três municípios e os três autarcas Baião, Amarante e o Marco de Canabeses relativamente a outro tipo de soluções que a um certo momento se desenhavam no território para, enfim, de alguma forma traduzir uma vontade de desenvolvimento e estes projetos tinham a ver com a instalação de um conjunto de partes helóricas havia gente, e continua a haver gente que acha que essa é uma via de desenvolvimento nós hoje sabemos que a produção de energia para além dos rendimentos que pode criar aos detentores dos terrenos seja o proprietário, sejam as comissões de baldios as juntas de feguesia ou os proprietários particulares pouco mais ou quase nada gera em matéria de desenvolvimento os municípios entenderam que havia uma via alternativa e que essa via seria valorizar aqueles que são os valores naturais aqueles que são os recursos da própria da própria serra e desenvolveram um conjunto de estudos enfim, o trabalho que foi feito ao longo dos últimos anos por uma série de académicos dá-nos hoje um conhecimento muito minucioso muito detalhado e muito importante de todos os recursos naturais que existem na Serra da Ávoreira mas estes recursos, só por si, não podem provocar desenvolvimento o desenvolvimento tem que ser feito por pessoas e para as pessoas e as questões que se colocam do nosso ponto de vista e que é importante refletir é, primeira questão se a estratégia de desenvolvimento deve ser feita a partir dos recursos a primeira preocupação é como é que vamos preservar esses recursos e desde logo coloca algumas questões importantes se a estratégia é valorizar recursos naturais há usos, há atividades que não são compatíveis com uma estratégia de desenvolvimento a partir desses recursos nós sabemos que há, neste momento alguns problemas para resolver não são só problemas de impactos ambientais provocados por outro tipo de atividades há porventura um conjunto de atividades nomeadamente, por exemplo uma questão que nos foi colocada da instalação de uma pirotecnia neste espaço que pode comprometer completamente qualquer estratégia de desenvolvimento relativamente a este território portanto, a primeira questão que todos nós quando digo todos nós é aqueles que estão a ajudar a Doma a pensar na estratégia de desenvolvimento para este território os agentes municipais os decisores as populações os que nos juntam é a primeira questão sobre a qual temos que refletir quais são as atividades que devem ser valorizadas devem ser apoiadas devem ser incentivadas e aquelas que devem ser de alguma forma condicionadas este trabalho também está a ser feito numa outra atividade complementar a esta que os municípios entenderam por bem privilegiar que tem a ver com a criação de uma área protegida regional e cujo regulamento e cuja incidência vai ser traduzida em sede de plano diretor municipal dos dois municípios portanto esta é do nosso ponto de vista uma questão essencial segunda questão ainda com os recursos é quais são os recursos que a Serra da Abulgureira tem e como é que os vamos valorizar porque reparem uma paisagem bonita enfim mesmo do ponto de vista da biodiversidade do seu valor intrínseco em termos biológicos da fauna da flora só por si não constitui um instrumento de desenvolvimento existem paisagens e recursos com grande potencial em quase todo o país em quase todos os países o difícil é utilizar e mobilizar um desses recursos para uma estratégia de desenvolvimento e portanto é fundamental e nós aqui procuramos que esta reflexão seja muito orientada muito focalizada quais são os recursos que existem quais são as oportunidades que existem e como é que vamos transformar estes recursos em ativos e em dinâmica de desenvolvimento e este primeiro conjunto de questões é um conjunto que de alguma forma deve balizar a estratégia por um lado evitar que haja atividades e ocupações que são incompatíveis com a estratégia de desenvolvimento e por outro lado de todos os recursos que existem aqueles que vimos damos outro exemplo foi identificado no estudo que foi feito um conjunto de recursos geológicos todos nós estaremos de acordo que a instalação de terreiras ou de atividades extrativas em plena serra é incompatível com uma estratégia de valorização de recursos naturais que procura atrair turistas que procura oferecer estes recursos naturais e paisagísticos para um uso que tem muito mais a ver exatamente com o contrário com a contemplação com a fruição etc. Segunda questão nós não podemos esquecer numa estratégia de desenvolvimento as pessoas que lá vivem e portanto se temos que nos preocupar com o desenvolvimento temos que nos preocupar com um princípio constitucional que é de equidade há um conjunto de serviços e há um conjunto de bens públicos mínimos que tem que ser garantido às populações sendo uma população idosa naturalmente que as questões sociais e de apoio social são questões imprescindíveis a questão da mobilidade e a questão do transporte é uma questão fundamental sobretudo que estamos a falar mais uma vez de populações idosas com limitações naturais e de meios para se poderem deslocar e portanto temos que pensar em soluções e em propostas que ajudem por um lado a garantir serviços os serviços não têm que ser fixos não têm que ser ristos hoje há um conjunto de soluções que podem permitir a provisão o fornecimento destes serviços e por outro lado garantir a sua mobilidade mas ao mesmo tempo as questões que falamos relativamente ao património edificado tem a ver por um lado com a reutilização de um património que tem e pode vir a ter um valor ainda maior mas também temos que falar das condições de vida das populações e da forma como o alojamento é garantido ou não em que condições este alojamento e a qualidade de vida que está associada e finalmente questões que têm a ver com uma dimensão que pode ser ou não pode ser valorizada que é como é que nós encaixamos nesta estratégia uma atração do turismo residencial isto é eventual disponibilização de segundas residências e portanto da atração de uma população que pode não ser uma população de residência permanente mas que pode utilizar no fundo o património que existe para ter uma segunda residência e portanto ter uma ligação que pode ser mais ou menos frequente pode ser mais ou menos próxima pode ser mais ou menos importante para a economia local porque mantém serviços porque mantém um conjunto de atividades e esta questão é essencial porque ela implica outros problemas nomeadamente a questão que já foi aqui referida da menor ou maior disponibilidade em termos de mercado imobiliário deste tipo de património dos preços que são praticados ou que são propostos e da especulação imobiliária que existe em torno disto enfim há um conjunto de reflexões que temos que pensar se é esta a estratégia que queremos se é esta a estratégia mais adequada e de que forma é que ela pode ser compatibilizada com tudo o resto mais uma vez aliás como dizia o professor Rio Fernandes nós não devemos excluir nesta fase nenhuma das alternativas vale a pena pensarmos ver as vantagens os inconvenientes e até as possibilidades e finalmente não é por ser a parecer último que é menos importante mas eu julgo que a sequência traduz também a visão como nós procuramos olhar para o problema dos desenvolvimentos deste território tem a ver com aquilo que é fundamental não vale a pena se não houver se não houver criação de riqueza criação de emprego nestes territórios nós não conseguimos fixar ninguém nem conseguimos inverter a tendência que tem acontecido as pessoas saíram daqui para procurar melhores condições de vida para procurar oportunidades e trabalho à altura das suas expectativas e portanto a questão da criação de riqueza e da criação de emprego é essencial e começando por aquilo que tendo sido tradicional e não tendo criado as condições necessárias a uma vida enfim à altura das expectativas que era a agricultura e a floresta hoje em dia os tempos mudaram a economia agrícola mudou o tipo de atividades mudou e portanto é importante pensar há condições ou não há condições na Serra da Abrebreira para desenvolver algumas atividades agrícolas quais? Em que termos? A floresta de que forma é que pode ser um complemento e pode ter floresta quando digo floresta no sentido mais lato associadas às atividades de agricultura o turismo que tipo de turismo? Porque nós podemos fazer 50 rotas e 50 percursos mas estes percursos se não tiverem uma estratégia associada com alojamento com no fundo um conjunto de serviços que retirem valor desses circuitos não vale a pena temos lá muita gente podemos ter muita gente ao fim de semana podemos ter muitos visitantes na Serra mas o contributo para o desenvolvimento destas aldeias é mínimo questões ligadas ao empreendedorismo e seja o empreendedorismo mais comercial industrial e até social e depois relativamente a projetos específicos mas muito específicos que sobretudo possam acarinhar e aí os municípios têm um papel fundamental acarinhar jovens qualificados aliás o exemplo que foi referido hoje relativamente uma dessas aldeias que em concreto o caso na FOMOS onde começaram a aparecer alguns projetos de investimento promovidos por gente com qualificações académicas de nível superior e que cuja dinâmica tem não só contribuído para desenvolver a aldeia mas sobretudo para atrair outro tipo de projetos e outro tipo de jovens porque vendo o exemplo consideraram que era uma alternativa importante e interessante para poderem dinamizar enfim e criar o seu próprio posto de trabalho nestas zonas e neste caso que eu julgo que meia dúzia de projetos exemplares desde que acarinhados pelos municípios desde que apoiados para a DOLMAN naquilo que é a possibilidade de acederem a determinado tipo de apoios e fundos comunitários de poderem ser integrados em redes comerciais que os ajudem a desenvolver são essenciais para este tipo de dinâmico naturalmente nada disto é fácil não vale a pena nós todos nós sabemos é muito mais fácil equacionar estas ideias e estar aqui a transmiti-las do que propriamente depois no terreno as coisas são mais complicadas mas se nós não tivermos um rumo e uma ideia clara das prioridades daquilo que vale a pena fazer e não fazer de que o investimento público é importante mas mais do que o investimento público é preciso trazer gente com ideias com projetos e com vontade de vencer neste contexto extraordinário mas com grandes adversidades não vale a pena não há estratégias de desenvolvimento que colem à realidade mas este processo e só para terminar só pode realmente ter algum sucesso se houver aqui uma inter enfim uma interatividade entre as várias dimensões a dimensão política a dimensão das populações morais dos presidentes de junta pelo conhecimento que tem do terreno e pela capacidade que tem de poder ajudar a construir uma estratégia mais consistente e mais coerente e de todos aqueles que estando aqui ou não estando hoje aqui tem alguma intenção ou tem algum projeto para desenvolver julgo que é este trabalho de reflexão e de cooperação em conjunto que pode ajudar a atração também e é fundamental que esse caminho seja o mais possível mais próximo possível da realidade e das expectativas de todas as partes as equipas técnicas só podem ajudar a trazer algum conhecimento a provocar alguma reflexão a definir algumas soluções e alguns caminhos porque o trabalho de desenvolvimento é feito pelas pessoas como eu costumo dizer o desenvolvimento aporta o desenvolvimento por dentro e é aberta pelas populações locais porque ninguém vem de lado nenhum nem da Maranta à Serra da Boreira nem do Porto ou de Vila Real abrir o desenvolvimento destes territórios os territórios desenvolvem-se com as pessoas que lá vivem ou que lá querem viver e são elas que os podem promover muito obrigado agora estamos disponíveis para ouvir críticas para ouvir contributos para dizer o que quiserem porque eu sou um espaço para engenheiro alguma dúvida que eu tenho relativamente à apresentação tanto com o projeto como com o outro são bem-vindas por isso está aberto o diálogo hoje começamos começamos esta reunião aqui em Amarelo porque tivemos outras reuniões também anteriores a próxima reunião já será um outro aconselho e nessa altura também todos serão convidados e os outros que também foram convidados e que vão aparecer hoje mas primeiro da próxima vez venham daí algum feedback venham daí algum contributo venham daí alguma crítica porque é só com a participação de todos podemos fazer um território mais dinâmico que é aquilo que todos nós desejamos sim a todos muito boa noite muito obrigado não precisam de sair geração do programa preenchido vamos lá